O objetivo da feira também é fazer com que as mães consigam, num lugar só, achar tudo que elas precisam. Desde enxoval, material pra fazer chá de bebê, book fotográfico, nós vamos sortear 10 books virtuais, né? Que legal! Fora o espaço pra doce, crepes, né? Fazer com que elas achem tudo no mesmo lugar. Vai ser mesmo um lazer, um momento de lazer. Ela pode levar o filho, pode estar vendo. Isso, com brinquedoteca, né? Como eu te falei, vai ter show de mágica. Então, assim, a gente vai procurar fazer com que as crianças se distraiam, enquanto as mães compram. Legal essa iniciativa, né? Porque eu acho que muita gente esperava por uma feira, né? Manaus já comporta isso, né? Algumas ideias que ainda não tinham até então chegado aqui na nossa cidade, né? Fernanda, vamos fazer o convite, então, mais uma vez? Lembrar o dia, hora, local? Certo. Eu queria convidar todas as mamães e futuras mamães que participem. Venham prestigiar o nosso evento, que vai acontecer agora, nos dias de 28, 29 e 30 de setembro, no Manaus Plaza Centro de Convenções. No dia 28, começa às 14 horas e vai até às 22, nos dias de 29 e 30, das 10 às 22 horas. Tá certo. Olha, eu conversei aqui com a Fernanda Teixeira e a Carol Argenta. Elas estão coordenando aí a primeira-feira Baby Kids aqui em Manaus. Meninas, desejo, olha, sucesso nessa primeira-feira, que venham outras aí, por favor, viu? Obrigada. E você vem a seguir um pequeno aquecimento que o Grupo Pé de Moleca faz para o show do Grupo no Teatro Amazonas, hein? Vai ser quarta-feira. Essa semana já. Só samba quem ama, é isso, gente? Vamos lá, então, Pé de Moleca! Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Vem pros meus braços, meu amor, meu acalanto Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz A junção de samba e choro, uma fórmula musical bem sucedida Isso os integrantes do Grupo Pé de Moleca podem confirmar pra gente Na próxima quarta-feira eles sobem ao palco do Teatro Amazonas Uma apresentação toda especial Na terceira edição do FAM, o Festival Amazonas de Música Eu tô aqui com um grupo que é formado Deixou ler, ó, Rosivaldo Cordeiro, Cláudio Nunes, Davi Nogueira Frank, mocidade, né? Amanda Aparício, Casqueta e Wesley Faltou alguém? Tá tudo aqui Tá tudo aqui? Legal receber vocês Que bom que vocês sempre aceitam o nosso convite Olha, porque a gente aqui adora a produção toda Fica muito feliz quando vocês vêm aqui E vamos falar, então, já quero perguntar pro Frank aqui Que esse show que vocês vão fazer no Teatro Amazonas, né? Pé de Moleca tá fazendo um ano em novembro E aí já de cara, assim, uma apresentação maravilhosa e pomposa No Teatro Amazonas com direito a cenário especial, é isso? É verdade O Pé de Moleca, o Teatro Amazonas, no trabalho do Júnior Lima A gente vai, o palco, o cenário, notas musicais caindo As pessoas que estarem lá vão ver um show Muitas surpresas, então, o público pode esperar O Júnior fez um trabalho muito bonito E que com certeza o Pé de Moleca vai estar lá Fazendo um show que vai ser inesquecível Pro público que estiver no Teatro Amazonas Inclusive pra gente Que é muito importante pros artistas, inclusive todos É um momento Super limpa, né? Pros artistas que vão ao Teatro Amazonas E a gente tem oportunidade de menos um ano estar no Teatro Amazonas Que legal, eu falo até que o cenário tem uma coisa assim Lembra? Remete mesmo ao Chorinho, né? É, as claves, os acordes caindo pras pessoas Vai ser bonito Legal, agora a Fran Deixa eu falar com o Davi Davi, o repertório aí, muita coisa boa Noel Rosa, Cartola, Chico da Silva O nosso Chico da Silva Que também tá no CD de vocês Que vocês vão estar lançando agora em dezembro Esse repertório tá riquíssimo, hein? Demais, a gente fez uma seleção especial Porque, afinal de contas, o Teatro Amazonas é um local especial, né? É, apresentação de samba e choro Recheada com o que tem de melhor Nós entendemos ser de melhor no samba Pó de Munda Viola, Arlindo Cruz e Sombrinha Daqui de Manaus, sem falar Chico da Silva Que é o nosso ícone, né? Legal Amanda Parício, a moleca do grupo O grupo é pé de moleca e ela é a moleca Bom, então diga pra mim, moleca Vocês estão super afinados A gente vê aí, né? Toda, assim E o processo de finalização do CD também Eu acho que deve ser mágico, né? Tá pertinho, vocês vão estar lançando Já tá... Quando o público vai poder esperar já? Poder contar com esse CD? A gente já tá num processo de finalização Já tá tudo praticamente pronto, assim São quantas faixas, Amanda? São 14 faixas 14 faixas Isso E aí, entre essas faixas, a gente vê composições de quem? Tem o Chico da Silva, né? Tem do Chico da Silva, do Sérgio Souto, Miguel Zamba Que legal, maravilha Agenda pra essa semana Na verdade, eu tô sabendo Vocês vão estar no Tacacá da Bossa, dia 10 Com uma pessoa super especial A Gabi Buarque, né? A Gabi Buarque, dia 10, no Tacacá na Bossa E ela vai estar aqui com a gente Que vocês já confirmaram O Rosivaldo já confirmou Na quarta-feira, no dia 10 mesmo Tacacá na Bossa Com o Gabi Buarque Grupo Pé de Moleca Que maravilha, então Gente, olha Eu quero que vocês façam um convite mais uma vez Pode ser? Só pra lembrar Porque já é essa quarta-feira, né? Pode ser, então? Vamos lá A gente convida todo o público amazonense A participar conosco Do Festival Amazonas de Música O terceiro festival, né? Estaremos a partir do dia 26 O festival começa até o dia 30 A nossa apresentação é às 21 horas Após os candidatos, né? A primeira amostra das músicas concorrentes É a estreia mesmo do festival, né? É a estreia Na verdade, os espetáculos Nós vamos abrir o primeiro espetáculo, né? Do festival Que não está concorrendo O espetáculo musical O espetáculo musical E convidamos o público amazonense Que gosta do bom samba A prestigiar o festival Que realmente é um festival Que tem que ser incentivado Porque é a cultura do Amazonas, né? O nosso samba com sotaque amazonense Que a gente costuma falar O choro também Que não deixa nada a desejar, né? Não, graças a Deus Olha, eu vou passar o contato aqui Do Pé de Moleca rapidinho 8855-7263 E o 9974-7263 Gente, posso encerrar com você já já? Só lembrando uma coisa Que sobre o CD Assim, já está em finalização Você está faltando gravar as vozes E na primeira quinzena de dezembro A gente vai estar lançando aqui Primeira semana Ah, que legal E no repertório que a gente vai fazer No Teatro Amazonas Fora os compositores já conhecidos A gente já vai mostrar muito Do que já tem no nosso CD Vai ter uma breve então, né? Isso, exatamente Tá certo Olha, gente, muito obrigada, viu? Vou encerrar com vocês O mês de revista dessa segunda-feira Está terminando Amanhã a gente volta Logo após a propaganda eleitoral Fiquem com mais Grupo Pé de Moleca Tchau Fui buscar Um tema pra compor Um samba para um grande amor E me encontrei assim A sorrir No verso tão triste Na velha aurora do amanhecer Meu refúgio é meu samba É luz que ilumina minha solidão No meio dessa gente bamba Só samba Quem ama e revela a sua dor Mas que guarda rancor Nunca pede perdão Quem vive na hipocrisia Despreza alegria E se vê na ilusão Lembranças na cabeça de um coração Faz reviver meu cantar Serena E se vê na ilusão Que hoje vem fazer porada Nas quintais dessa noite Dança Se samba, quem ama, se samba, quem ama, se samba...